Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com grande satisfação estarmos aqui no último vídeo da minissérie relacionada ao Spring, na sua modalidade essencial. As reações foram excelentes, embora nem todos deram o joinha final, mas tudo bem, beleza, tranquilo. Com certeza de alguma forma ajudou alguém a construir esse caminho tão promissor em desenvolvimento de sistemas. Se você chegou até aqui com todos os vídeos da série, já saiba que a nível de Spring, esse conteúdo é essencial para almejar uma vaga inicial em desenvolvimento. No vídeo de hoje, vamos publicar a nossa aplicação na web com o Heru, ou seja, por essa animação, você pode perceber o seguinte, nós criamos o projeto e ao passo que a gente fazia sempre aquela regulagem aqui do Git, ou seja, a sua própria máquina, nós também realizávamos o push aqui para o GitHub, que é o seu repositório remoto. Ou seja, o Heru, ele tem essa finalidade agora de pegar o seu GitHub, que de certa forma você vai estar atualizando ou fazendo algum tipo de ajuste nele, ou seja, ele vai pegar a sua versão e vai estar publicando agora aqui na web. A ideia aqui, pessoal, é fazer de uma forma que seja prático, né? A ideia não é fazer algo diferente que você tenha um ganho também aqui na visualização do seu vídeo. Então, você vai até verificar aqui como que você altera a versão aqui do seu Java dentro do Heru. Sem nenhum de comando, pessoal, somente com arquivos, com alguns cliques, ok? Beleza, pessoal? Se já interessou pela conclusão da playlist, já clica no joinha, deixa teu like, se inscreva para novos conteúdos, e não se esqueça de ativar as notificações. Agora sim, bora para o vídeo! Então, pessoal, vamos fazer o acesso aqui ao nosso Heruco para fazer a sua instalação. Então, estando aqui no navegador, vamos colocar aqui, olha, Heruco e vou dar um Enter. O que vai acontecer? Ele é um site de hospedagem que você pode estar armazenando as suas aplicações. É claro que tem um limite, né? Não é aceito também por ser gratuito, né? Ele tem a parte paga, mas a parte gratuita é que eu estarei mostrando para vocês. Então, assim, ele tem essa parte gratuita, o limite é 500 MB. E o banco de dados, assim, gratuito é o Postgres. Se você quiser o MySQL, ele tem uma versão gratuita também, porém você tem que estar cadastrando um cartão de crédito. Mas isso não é o foco que é do nosso vídeo. Então, a aplicação nossa vai estar rodando com Postgres e nessa forma tão gratuita. Então, dentro aqui do Heruco, vamos verificar aqui, olha, o seguinte. Vamos entrar aqui na aplicação e seguir um passo a passo que ele tem ali de uma forma bem tranquila. Então, vamos acessar aqui, olha, Sign Up, para fazer, então, o cadastro aqui na conta do Heruco. Ou seja, fiz a aplicação e quero fazer a publicação dela. Vamos clicar aqui nesse item e vamos preencher, então, agora aqui esse formulário. Só um detalhe aqui desse preenchimento. Coloque aqui a sua linguagem Java primária, no caso. Isso aqui é só para ter um aviso lá para isso. Você vai trabalhar com qualquer outro aqui, olha. Então, seleciona Java, não é o robô e cria a sua conta. Então, agora ele vai mandar um aviso para o seu e-mail. Abra o seu e-mail e quando você acionar o seu e-mail, vai clicar no botão relacionado ao link, né, que ele vai estar enviando a vocês e vai aparecer essa tela aqui para você criar aqui a sua senha. Então, crie uma nova senha. Lembrando que ela tem que ter aqui o mínimo de 8 caracteres. Deve conter letras, números e símbolos. E, lógico, as senhas devem ser iguais. Então, vamos criar aqui e realizar aqui o login, olha. Clicou aqui agora, olha. Ele já vai fazer, então, o cheque da senha e vamos clicar aqui para entrarmos direto agora na conta. Clica. Uma vez dentro aqui da sua conta, inicialmente, vamos verificar se o computador, né, se a nossa estrutura anterior aqui à criação do aplicativo está normal. Vamos voltar aqui na barra do outro navegador. Agora, vamos colocar novamente aqui o Heroku e seguir aqui um passo a passo que ele tem de acordo com a sua configuração. Vamos voltar novamente aqui no Heroku. Foi feito lá já o login, né, olha. Opa, fiz errado aqui, volta ali. Vou pegar esse item aqui primeiro. Ou até o Dev Center. Coloca Heroku Dev Center. Que é o centro real aqui do Heroku. Porque aqui tem umas informações importantes que é importante que você veja também aqui e siga, né, o passo a passo. Então, nesse caso aqui agora, ó, Heroku Dev Center. Vamos clicar aqui nesse ponto. E ele tem aqui um Get Started. Ou seja, vamos começar aqui a fazer essa verificação do sistema. Então, clica aqui em Get Started para dar o início, né, aqui no nosso estudo. E vamos verificar aqui, então, alguns detalhes. Então, no nosso caso, é o Java, né, se fosse Hub, Node, Python. No nosso caso aqui é o Java. Vamos clicar aqui nele. E vamos só traduzir aqui para o português. E, de certa forma, seguir aqui esse tutorial. Então, veja que ele pressupõe que você já tenha a conta Heroku. Nós já criamos a conta. Beleza, está ok. O Java 8 instalado. No nosso caso, pessoal, nós colocamos o Java 11. Existe um detalhe aqui que ele vai estar aceitando o nosso Java 11 se você criar um arquivo lá no seu projeto. E, claro, submeter novamente ao GitHub. Então, se você abrir aqui uma nova aba aqui do navegador. Vamos colocar aqui, ó. Heroku Java 11. Vou dar aqui um Enter. Você vai perceber o seguinte, ó. Ele já está disponível para o Heroku. Só que, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos lá no botão direito aqui traduzir, olha. O suporte do Heroku para Java agora inclui suporte para o OpenJDK. Versão 11. Para usar essa versão do JDK, crie um arquivo, ó. System.properties. Então, vamos salvar aqui, ó. Botão direito. Copiar. Abro a minha aplicação. E nessa aplicação nossa, bem aqui na pasta do nosso projeto, ó. Botão direito. Vamos criar aqui, ó. New File. Qual o nome do arquivo? Eu copiei, né. System.properties. Vamos usar aqui o Finish. E esse arquivo, o que ele tem que ter? E esse conteúdo aqui, ó. Java.Rontime.Version11. Ctrl-C aqui. E vamos colar aqui dentro, ó. Ctrl-V. Vamos salvar. Ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos adicioná-lo aqui para fazer o commit. Vamos colocar aqui, ó. Commit. Aliás, vamos colocar diferente para saber por que foi feito ele, ó. Habilitar. Ó. Java11. Beleza? Então, vamos dar um commit aqui. E um push. Configura aqui, ó. Push. Preview. Push. Beleza. Então, o arquivo já foi, ó. Ou seja, está na nossa aplicação. Foi para o Git. E foi também para o Git Hub. Beleza. Então, está seguindo os passos aqui agora. Vamos voltar aqui na outra página. Na outra pasta, né. Do navegador. Então, já tem a conta. Já instalei o Java. E tem que ter o Maven instalado. O Maven, pessoal. Nós trabalhamos com ele através, às vezes, internamente do Spring, né. Dentro lá do POM. Mas aqui, como às vezes o Heroku vai trabalhar também com a linha de comando. É importante que você tenha também instalado no seu computador. Até porque você vai ter que estar configurando a variável de ambiente. Mas também é tranquilo. Vamos clicar aqui no Maven. E vamos fazer o download dele. E isso é claro, né, pessoal. É só agora. Depois já vai estar configurado. Então, Apache Maven. Vamos clicar aqui sobre esse item, olha. E vou colocar lá na minha pasta de dev. Olha só. Qualquer pasta que você tenha o seu JDK instalado. Que eu já venho falando já há muito tempo aqui em alguns vídeos. Então, nesse caso, eu vou pegar esse arquivo e salvar numa pasta que eu saiba onde ela está. E esse caminho, então, da minha pasta. Olha só. Veja que eu vou escopar que tem aqui o arquivo dentro da minha pasta dev. Então, esse caminho agora aqui. Eu vou copiar ele, olha. Botão direito. Copiar. Vou colocar onde agora? Vamos usar aquele aplicativo que eu já mostrei como que utiliza também. Relacionado à variável de ambiente. Que é mais fácil você estar trabalhando com ele. É uma das ferramentas, stacks. Olha nesse vídeo que eu estou mostrando como que instala. Ou você adiciona a sua variável de ambiente como você já conhece. Mas eu acho que essa ferramenta aqui é mais fácil de mexer, olha. Só verificar a instalação e como é que é feita a instalação. É rápido e você consegue estar fazendo essa mudança. Então, veja que eu já tinha uma variável aqui, Maven, já configurada. Só que eu deletei. Eu apaguei para colocar essa nova. Então, nesse caso, vamos supor que eu não tenha aqui esse item. Vamos apagar aqui. Não tem. Do jeito que dá de vocês aí. Como que eu adiciono aqui, então, uma nova variável? Você vai clicar aqui embaixo, botão direito. Adicionar variável. E qual o nome da variável que pede o sistema? Vai ser aqui, então, Maven, Maven, Underline, Home. Ok? Vamos dar aqui isso, ok. E qual o caminho dele? Vamos dar o Ctrl V aqui. Que é o caminho que eu fiz, então, da minha desinstalação. Da minha descompactação aqui do arquivo. Certo? Então, está aqui, Maven. E vamos adicionar também aqui ao Path. Ou seja, tem a variável. Vamos clicar aqui, olha. Veja que eu já até coloquei embaixo. Mas eu vou te mostrar como que faz. Vamos entrar aqui em Editar. Aliás, aqui embaixo, olha. Veja que ela já vai estar aqui, olha. Olha só como que eu coloquei. Mesma coisa. Você vai estar aí adicionando a variável e esse caminho que foi dado aqui, olha. Então, Maven Home barra BIM. O detalhe aqui é o BIM. Para ele poder rodar em qualquer parte aqui do nosso Windows. Ok? Feito isso, olha, já está instalado. É só você fechar aqui agora. Desejo salvar sim. Beleza. Então, eu já tenho a conta Heroku. Já tenho o Java já configurado. E tenho o Maven instalado. Perfeito. Mas, embora ele não fale também aqui, é importante que você tenha o Heroku também instalado no seu computador. Vamos voltar aqui no navegador. E colocar também aqui na barra de endereço. Vamos colocar aqui, olha. Heroku. Pessoal, é um passo a passo deles. Mas, perceba que, de repente, sozinho você não consegue fazer. Não é tão simples também, né? Vou colocar aqui, olha. Heroku install. O que ele vai pedir a mais aqui, olha. De Heroku. Clique. Clica sobre ele. Vamos ver se vai aparecer aqui a detalhe da instalação. Aqui, olha. Download e instalação. E esses endereços, eu vou deixar todos na descrição, que fica até mais fácil. Se você quiser uma sequência depois, né? Olha. Então, download e instalação. Clica sobre esse item. E vamos instalar aqui, estando no Windows. Olha. 64 bits. Se fosse Linux ou se fosse aqui o Mac. 64. Clica sobre esse item. Ele é pequeno também, 22 MB. Beleza. Vamos instalar aqui, ó. Clica sobre ele. E vamos, sim, né? Instalar. Importante. Tem que deixar marcado aqui, olha. Add Local App Data. Certo? Ele vai já criar as variáveis de ambiente para ele também. Next. Install. Só aguardar aqui agora. Instalação completa. Close. Beleza. Então, agora sim, ó. Tem a conta. Tem o aplicativo. Tem o Java. Tem o Maven. Beleza. Então, estou pronto para começar. Clica nesse botão. Ele vai verificar se você já tem o item do Heroku instalado. Veja que a próxima tela agora já seria a instalação do Heroku, olha. Ele ainda pede o Git. Você vai ter que ter o Git instalado. Nós já temos desde o início, né? Desde sei de quando. Ele já está instalado. E já está configurado também as variáveis. Os usuários. Senha. Token. Inclusive, esse token. Se tiver algum problema na instalação dele, também tem um vídeo aqui no card mostrando como que é a instalação do token. Aqui tem alguns comandos de instalação para fazer esse tipo da aplicação. Mas vamos pular um pouco essa parte. Vou colocar aqui assim, olha. Eu instalei o Heroku Kli. Já instalei. Então, clica aqui nesse botão. E nesse ponto, pessoal. Como eu já informei que está tudo já dentro dos conformes. O que eu vou fazer? Vamos voltar lá na nossa aba aqui do login, olha. E já perceberam aqui que você vai estar criando, né? A sua aplicação, olha. New. Vamos colocar o nome aqui. Tem um detalhe aqui, algo pessoal. Mas você pode estar alterando isso aqui depois também. É outro tipo de configuração. Mas o New, você vai criar aqui, olha. Create New App. E esse nome da aplicação é importante que seja igual ao nome que você colocou do seu repositório no Git. Lá no GitHub. Então, Crude Spring Alunos. Olha o nome que você tenha colocado. Escolhe aqui a região. Ela tem Estados Unidos e também tem a Europa. E vamos Create App. Clicou no botão. Vamos fazer algumas verificações. Então, perceba que eu tenho aqui o Heroku Git, o GitHub e uma outra forma de você estar fazendo também por linha de comando. Vamos utilizar aqui, então, o GitHub. Certo? O repositório. Veja aqui, eu vou procurar aqui. Olha, você pode estar... Ou já copia e cola o nome direto. Ou você vem aqui e conecta, né? Aqui na sua... Nesse seu repositório. Localiza. Connect. Olha lá. Já aceitou. Já reconheceu. Um outro ponto importante aqui também. Antes de você realizar aqui o Deploy Branch. O que é o Deploy? É mandar para a nuvem, né? Para mandar para a publicação. E tem algumas abas aqui que você tem que estar conhecendo. Esse Overview é uma visão geral do projeto em si. O Resources são os recursos que você tem que instalar. E nesse caso que vai entrar o banco de dados. Coloca aqui o Postgres, que é o banco de dados aqui do Heroku gratuito. O MySQL até é gratuito, pessoal. Mas você tem que estar colocando, cadastrando o seu cartão de crédito. Então, nesse caso aqui. Vê que ele já está free. Submit Order For. Ou seja, você está meio que comprando, né? Esse espaço. Será uma verificação a mais que vai ter aqui. E você vai estar fazendo, então, um outro detalhe agora aqui. Que é informar que quem vai estar gerenciando a parte da sua linguagem vai ser o Java. Então, dentro aqui do seu Settings, ou seja, configuração. Existe o Add Build Pack. Ou seja, quem vai estar fazendo essa gerência do empacotamento da sua aplicação? O Java, certo? Seleciona aqui o Java. E salva a alteração. Desde que em cliques você já vai estar resolvendo esse problema. Logo a mais aqui embaixo. Veja que já está alguns detalhes da sua conta. Se você quiser apagar também uma hora a sua aplicação. Veja que ela é irreversível, né? Olha. Você pode estar clicando ali embaixo. Mas lembra. Ela é irreversível. Ah, não. Esqueci. Ah, não. Vou voltar. Não volta mais. Bom, agora vamos na guia Deploy. E no Deploy, pessoal. Vamos clicar aqui Deploy Branch. Ou seja, qual o Branch? É o Master. Ele vai pegar o seu, lá do GitHub. E vai fazer a compilação dele aqui, olha. Olha que interessante. Só que ali você percebeu, né? Lá no início ele já simulou como se fosse o Java 1.8. De alguma forma ele não reconheceu o nosso arquivo. Eu não salvei aqui o System.Property. Então, pelo log você já vai perceber, olha. Falhou, né? Com o MEI vem ali. E ele vai identificar aqui nesse erro que o problema vai ser o Java. Ou seja, o Java 11 que foi reconhecido aqui na aplicação. Pode ver por aqui, olha. Nesse item. E o que foi instalado a princípio, que ele já subentende-se, né? Lá no início da sua instalação, que era o Java 1.8. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui a nossa aplicação. Vamos criar o arquivo. Eu não devo ter salvo. E vamos colocar aqui, ó. System.Properties. Na raiz do projeto. Lembrando isso. Vamos dar aqui um Finish. E vamos colocar, então, aqui agora aquela linha que vai informar que o meu Java é o Java 11. Isso pra você não fazer o downgrade, né? De voltar pro Java 1.8. Vamos deixar, então, o Java Runtime.Version igual a 11. Vamos salvar esse arquivo. E, lógico, enviar para o GitHub. Então, vamos colocar aqui, né? Não tinha o Git Stage em direto, né? Ele vai estar aparecendo já ali, que foi alterado. Vamos adicioná-lo. Colocar aqui a mensagem padrão aqui do commit, né? Que é o ajuste da versão aqui do JDK. E vamos submeter aqui agora ao Git, né? E também ao GitHub. Aqui é só uma forma de você estar garantindo que realmente foi, né? Olha, vamos clicar novamente aqui nesse ponto. Ele vai estar mostrando aqui o repositório remoto. Ou seja, GitHub, o Crude Spring Alunos. Certo? Vamos realizar, então, novamente aqui esse push. Pode até clicar aqui pra você poder estar dando uma olhada também aqui no site. O próprio GitHub. Ele já abre também numa aba aqui do STS. Vamos colocar aqui no push. Beleza. Tá lá, ó. Nenhum erro. Close. A gente vai fechar. E vamos agora aqui só verificar algo a mais. Pra ver se realmente foi o arquivo. Beleza. Certo? Voltando agora aqui na aplicação, né? No Heroku. Vamos fazer novamente o Deploy Branch. Ele volta lá no GitHub, pega a situação, já reconhece ali o JADK. Olha lá, o Java detectado, o Java 11. Beleza. Agora guardar aqui todo esse Deploy, esse Build, né? Ou seja, ele está fazendo todo o download do repositório, dos itens que precisa, algumas bibliotecas, outros componentes do próprio Heroku. E vai estar fazendo, então, essa implantação. Isso aqui é uma implantação, né? Do sistema. Dentro do Heroku. Que é uma aplicação, então, web. Entendeu? E pra saber se deu certo, Build Success. Ou seja, construiu aqui com sucesso. E aqui está o seu endereço, olha. Então, esse endereçamento, basta que você copie ele e passe, né? Você guarda ele ou passa pra alguém que, de repente, está avaliando o seu projeto. E aqui em cima, basta você colocar o Endpoint inicial lá, que é o Alunos, né? No caso, certo? E nesse ponto, ele vai estar já fazendo a abertura. Esse é o endereço, né? Que você estipulou. Veja que ele já vem em branco, porque o seu banco de dados lá no Heroku está em branco, certo? Vamos fazer um teste aqui de instalação, olha. Vamos clicar aqui no nome. Vamos cadastrar aqui alguns dados. Pra você poder ver também que já está funcionando, né? Já é totalmente funcional. Vamos colocar aqui o e-mail. E fazer, na sequência, aqui o envio. Beleza! Já está aparecendo ali na aplicação. Isso já é do banco de dados lá do Heroku. Vamos colocar aqui um outro teste. Só pra testar aqui as funcionalidades que foram, então, propostas, né? Nessa minissérie, pra você poder estar vendo toda essa aplicação. E veja, pessoal, que foi muito tranquilo. Muito fácil, muito rápido, né? Sem linha de comando. Não que seja ruim a linha de comando, mas você tem uma forma diferente, né? De estar fazendo esse envio, né? O Heroku, certo? Vamos clicar aqui no editar. Só pra ver também aqui a mudança. Colocar um item a mais qualquer aqui. Enviar. Já faz a correção. Beleza? E é isso aí. Excluir. Exclui também o item relacionado. Bom, pessoal. Então é isso. O canal Gotas de Tecnologia, trazendo informação de uma forma diferente, reconstruindo tutoriais, trazendo você mais perto da tecnologia. E neste vídeo, cumprimos, né? Nossa meta da publicação da aplicação aqui na internet. E já pode, né? Até dizer que teve o contato com essas stacks, né? Tão almejadas aqui atualmente. Ok, meu amigo? Espero que tenham gostado. Não se esqueça do like. Inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe com amigos. E não se esqueça de ativar as notificações. Sucesso, pessoal. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo em Gotas de Tecnologia.